Abre, faz um vídeo sobre fotografia, faz um vídeo fotografando com o celular, então, bora lá! Então, como prometido, um vídeo que o pessoal já está esperando há muito tempo, sei que você também já está esperando, que é como fazer uma boa foto para o Instagram com o celular. Eu normalmente faço minhas fotos com câmera, mas para te ajudar, eu vou estar fazendo a foto hoje com o celular. E é muito importante lembrar que na barbearia existe o corte que promove, que é aquele corte bem feito, aquele corte que está mesmo entre aços perfeito para uma boa foto. E existe o corte que sustenta, que é aquele corte comum que você faz no dia a dia, que não é tão aconselhado que você use este corte para promover, né? Porque como é um corte muito simples, quando você coloca em uma rede social, no Instagram, não vai chamar muita atenção. Então, às vezes pode acontecer que um corte que sustenta, um corte comum, como esse corte aqui, por exemplo, é um corte que sustenta, mas como eu apliquei bastante, eu fiz bem feito, fiz com tempo, é um corte que eu posso usar para promover. Então, o fade está bem bacana, a finalização está bem feita, como vocês podem ter acompanhado nos vídeos anteriores. Então, mesmo sendo um corte que sustenta, né? É um degradê, entre aspas, do dia a dia, um razor part, como foi bem feito, como fiz com calma, sem pressa, é um corte que eu posso usar para promover. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar esse corte também? Tem que ter atenção que na hora de fazer a foto vai pegar tudo. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu vou, por exemplo, agora pegar a navalha e vou tirar o excesso dos fios aqui, ou com a tesoura. Aqui, nesse caso, eu vou usar a navalha e vou tirar esses fios aqui, que eu sei que depois vai me atrapalhar. Mesmo se você seja bom para editar uma foto, é mais aconselhado que você tire isso aqui agora. É muito melhor que a foto já saia pronta agora. Então, já vou dar uma melhorada aqui. Nos contornos, no acabamento. E se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo, viu? Porque tem dois vídeos por semana e o conteúdo está show. Aqui no risco, se for necessário, posso passar a navalha de novo, para saltar bem o risco. Desse outro lado aqui, posso também tirar esses fios aqui que estão passando. Lembrando que aqui é, no caso, um corte para promover, né? Então, eu já tenho que ter conversado com o meu modelo, com o meu cliente, se ele está afim de fazer isso, porque, agora nesse caso aqui, eu estou dando uma alinhada, né? Um alinhamento, estou fazendo um alinhamento frontal. Nem todo mundo gosta. Então, mas também estou fazendo bem de leve. Estou seguindo o mais natural possível. E é isso. Na hora de fazer a foto, você tem que ter um objetivo principal. Eu vou limpar ele aqui, porque, como eu disse, é muito importante que já esteja tudo bem feito aqui, para que na hora da foto, depois da foto, você não precise fazer mais nada. Então, é isso. Aqui dentro da barbearia está pronto. Eu vou posicionar ele ali na parede, para começar a fazer a foto. E, como eu estava falando, eu tenho que ter um objetivo principal. No caso, eu posso querer mostrar a finalização, posso querer mostrar o cabelo em cima, como uma coisa que chama muita atenção também nas fotos é o fade, né? É o degradê. Então, o meu foco, creio que vai ser o fade, que vai ser o degradê. Também mostrando um pouco da finalização em cima. Talvez valha até a pena eu usar um pouco de laque, né? Um pouco de laca, para definir melhor aqui o cabelo. Mas eu acho que não vai ser necessário. Eu vou estar com um pente na mão também, caso eu precise melhorar a finalização, melhorar o styling. Mas vamos lá. É muito importante na hora de fazer a foto, que você procure um fundo uniforme, que não tenha muita coisa que distraia a atenção de quem está vendo a foto. Aqui eu vou estar utilizando esse fundo preto, que tem esse risco vermelho, mas também até um ponto positivo. Então, eu posicionei ele aqui, um pouco distante do fundo preto. Eu vou jogar a luz aqui nele. Eu estou dando esse exemplo com ring light, caso você tenha um ring light, mas a seguir eu já vou lá fora, com a luz natural, para te mostrar como você pode fazer. Como eu disse, minha intenção aqui vai ser ressaltar o fade, né? Eu quero mais atenção para o fade. Então, eu vou girar a cabeça dele um pouco para lá. A luz é importante que entra no fade. Então, eu vou abaixar um pouco a luz para ela entrar mais no fade. E vou abaixar um pouco a cabeça dele. Vai ficar uma foto mais dramática, porque eu não tenho luz desse lado. E, por acaso, eu gosto desse estilo. E é muito importante você tentar ocupar a cabeça, ocupar a tela toda, utilizando o corte, utilizando a cabeça do modelo. Então, posso também, se você tem um iPhone, é mais fácil controlar a iluminação. Apesar que eu gosto de deixar o mais natural possível agora, depois, se for necessário, no Instagram mesmo, eu vou fazer algum ajuste. Pode abaixar mais, Pedro, por favor? Agora, vai dar a sua criatividade também de ir conversando com o modelo, pedindo para ele girar, para ele olhar para o lado, para ele olhar para a câmera. Incrindo um pouquinho para lá, assim. Quando o modelo inclina a cabeça ao contrário da luz, vai entrar mais luz no fade, vai entrar mais luz no degradê, e acaba deixando mais limpo. Então, tipo, é jogo de luz e sombra, sabe? Se eu mostro o fade aqui por cima, parece que tem marca, parece que está manchado. Mas se eu vou descendo aqui, fica muito limpo. Então, é questão de utilizar isso mesmo, utilizar a luz ao favor. Então, nesse caso aqui, como eu quero mostrar mais o... Puxa a alavanca para frente, Pedro. Como eu quero mostrar mais o degradê, eu vou deixar ele mais de perfil mesmo. Pode olhar para baixo, Pedro. Um pouco assim. Mais de perfil, não precisa mostrar tanto o rosto dele. Eu vou fazer umas fotos aqui. Eu queria que a câmera não vai conseguir mostrar a tela do celular. Depois eu mostro... Eu vou colocando de acordo com o vídeo, eu vou colocando as fotos que eu fiz aqui. E depois também eu vou... Um dos próximos vídeos. O próximo vídeo vai ser como eu edito a foto no Instagram. Como eu edito ela dentro do Instagram para poder publicar. Puxa de novo. Agora eu vou fazer uma mostrando mais o styling aqui na frente. Pode abaixar um pouco. Mostrando mais o risco. Pode olhar aqui para mim, Pedro. Nesse caso aqui eu consigo mostrar tanto o risco, tanto o styling, quanto o degradê. Então, é um ângulo que eu gosto bastante para o Razer Party. Muito bom você testar o ângulo. Você vai tirar foto por cima, vai tirar foto por baixo. Sempre muito importante, porque a perspectiva aqui que a gente vê na tela muda totalmente quando você vai mudando o ângulo da câmera em relação ao modelo. Então é isso, com o ring light é isso. Acho que já deu para você entender um pouco sobre luz e sombra. Até podia inclinar um pouco assim o ring light também, para mostrar tanto o corte em cima, quanto o degradê. Isso muda totalmente também, né? Porque nesse caso aqui estava lendo luz só no degradê. Mas agora vamos lá fora para mostrar para vocês com a luz natural o que a gente consegue fazer. É uma luz que eu gosto muito por acaso. Então vamos lá fora. Agora aqui fora, com a luz natural é sempre a melhor luz. Depende, né, o que você quer mostrar também. Mas se você não tem o ring light, eu aconselho muito você fazer uma foto fora da barbearia. Então nesse caso aqui, eu procurei outro fundo uniforme, que é esse fundo cinza. Que não deixa mais uma vez o modelo tão encostado no fundo, para não dar sombra. E mais uma vez, o meu foco vai ser mostrar o degradê. Então vou posicionar o Pedro um pouco de lado aqui. Pode olhar para lá, Pedro. Abaixa a cabeça. Abaixa mais. Isso. E agora eu vou procurar um ângulo que não apareça nem lá para cima, que não apareça as coisas aqui embaixo. Vou aumentar um pouquinho só a iluminação aqui. Agora sim, só olhar aqui para mim, Pedro. Pode ficar mais de frente. Abaixa um pouco a cabeça. Olha aqui na câmera. Pode girar mais. Mais. Isso. Agora olha aqui para a esquerda. Isso. Agora para baixo um pouco. Tudo é questão de tentar. É questão de tentar posição diferente, tentar ângulo diferente. Um pouco assim. Não tem na cabeça para trás um pouco, Pedro. Pode girar assim. Abaixa um pouco. Se você prestar atenção, quanto mais você desce aqui, quanto mais você pega o fade por baixo, mais limpo ele fica. Começar a prestar atenção nas fotos. O pessoal sempre faz muito isso. Tirar a foto. Ou posso abaixar aqui, ou posso pedir para o modelo inclinar a cabeça assim um pouco para lá. que a luz vai entrar mais no fade e vai dar uma sensação de mais limpo, de mais luz, estar mais claro. Pode girar aqui de frente. Pode abaixar um pouco a cabeça. Agora com ele olhando de frente, eu vou andar aqui um pouco para o lado e vou procurar um ângulo como eu procurei lá dentro, que mostre tanto o fade quanto o styling em cima. Pode abaixar. Abaixa mais. E parabéns para você que chegou até nessa parte do vídeo. Só de estar aqui estudando, já te coloca na frente de muitos profissionais. Gostei dessa foto com o pente. E é isso. Acho que já deu para você ter uma noção de como fazer uma boa foto. E a iluminação é muito importante. Essa luz de hoje, que está nublado, é muito boa porque não causa sombra. Mas se você tiver um ring light também é uma ótima opção. Deixa a luz muito uniforme. E é isso. No próximo vídeo eu vou estar utilizando alguma dessas fotos para publicar uma foto no Instagram. E vou mostrar dentro do Instagram, dentro do meu celular, como eu faço para editar foto no Instagram e publicar. Então é isso. Até o próximo vídeo. Então acho que deu para você ter uma noção sobre fotografia. É bem simples. A questão de tentativa e erro é posicionar bem a iluminação. Se você não tem um ring light, usa a luz a seu favor. As fotos de hoje foi bem simples. Eu vou estar deixando aparecendo aqui uma foto que eu fiz, uma das que eu fiz, sem tratamento nenhum. Foto bem básica. Até como eu disse, é um corte que sustenta, não um corte que promove. Mas eu utilizei porque faz parte da série de seis vídeos. Se você ainda não viu os outros vídeos, vai estar tudo na descrição dos outros vídeos. Mas acabei utilizando um corte que sustenta. Dei uma caprichada para virar um corte que promove, para trazer esse conteúdo para você. E fica ligado que no próximo vídeo eu vou estar utilizando uma dessas fotografias para tratar no Instagram. Eu vou digitar essa foto no Instagram. Espero que tenha aberto sua visão, espero que tenha aberto sua mente, que você tenha absorvido pelo menos 1% de tudo que eu falei aqui. Espero de coração que ajude. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários que isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso, meu amigo. Logo tem mais conteúdo, logo tem mais vídeo. Tamo junto!